Marília Mendonça vai ser sempre a rainha da sofrência e sempre a rainha dos nossos corações. Simplesmente, Marília Mendonça bateu aí 80 vídeos com mais de 100 milhões de visualizações. Não é pouco, não. 80 vídeos com mais de 100 milhões de visualizações. Primeiro, eu já quero saber aqui nos comentários qual é a música da Marília Mendonça que você mais gosta. Eu vou trazer para vocês agora quais são os principais vídeos e a quantidade de visualizações deles. Bom, o primeiro aqui é bem pior que eu, tem 641 milhões. Segundo, Flor e o Beija-Flor, 615 milhões. Infiel, que é um clássico de Marília Mendonça aí, tem 602 milhões de visualizações. Vou ter que superar 580 milhões de visualizações. Bebi e liguei, 562 milhões de visualizações. Em sexto lugar aqui, Cê está preparada, 549 milhões de visualizações. Estranho, 538 milhões de visualizações. Eu sei de Cor, 538 milhões de visualizações. De Quem é a Culpa, 525 milhões de visualizações. E Ciumeira, que está em décimo lugar aí, 497 milhões de visualizações. Quase meio bilhão de visualizações. Isso aqui é o top 10. Mas são 80 músicas com mais de 100 milhões de visualizações. Não esqueça, diz aí nos comentários qual é a música da Marília que você mais gosta. Não esqueça, diz aí nos comentários.